E nesse produto especificamente, nós colocamos um diferencial que tem feito, assim, decisivo para a ocupação dele lá. Como é um residencial com serviços, a gente... Como é que é que produto é esse? Como é que se chama? É, chama Imari Bali Residencial Resort. Imari Bali. Imari Bali. Imari Bali. Ele é um projeto de um arquiteto local, chamado Alexandre Barros, Alexandre Abreu e Luciano Barros. Todos os apartamentos têm vista a mar. Todos os apartamentos com vista a mar? Todos os apartamentos com vista a mar. Ele fica na região metropolitana de Natal, a 15 quilômetros do centro de Natal, numa praia chamada Praia do Cotovelo. Todo mundo deve conhecer a Barreira do Inferno, ali, né? A Lançada de Coguete. A Lançada de Coguete, né? Ele fica ali, então, na Praia de Cotovelo, você olha a Barreira do Inferno, que recebe esse nome até pela beleza da paisagem, né? Porque ele é uma falésia com um tipo de rocha avermelhada. Então, bate o sol, aquilo fica vermelho. Então, daí a origem do nome. Então, é uma paisagem realmente muito bonita, um mar maravilhoso e é o pé na areia. Com a vantagem que no Brasil você está na acimação de foguete, então não tem chance de você decorar nenhum foguete na sua cabeça. Não tem perigo e assim, você pode comprar sem medo e a questão da paisagem, né? Porque você não vai ter nada que vai ser construído na sua frente, nem perder aquela bela vista, porque é a terra da União e isso não vai ser vendido, nem perdido, nem mudado, né? Então, uma área de preservação natural que você vai ter sempre aquela paisagem do mar e da Barreira do Inferno. Nem teremos tsunami, né? Nem teremos tsunami, né? Então, nesse problema, esse problema... Não dá para garantir problema. Ah, não dá. Pela formação geológica dá, né? Na verdade... Agora, quais são os prédios, prédios pequenos? Ele é um prédio até para respeitar a legislação lá, porque lá, como é frente de mar, eu só posso ter 7 metros de gabarito de altura. Então, eles são apenas 290 unidades, todas elas com varanda. Ele lembra muito um hotel na Barra, lá no Rio de Janeiro, um projeto da STA Arquitetura. Eu vou me lembrar o nome dele. A origem dele foi até feito a partir desse, né? Onde as varandas são arredondadas, é um... São varandas grandes? São, dependendo do tipo do apartamento, né? Nós temos lá, até para atender o modelo local e estrangeiro, nós temos 3 tipos de planta. Uma planta de 56 metros, que é uma varanda pequenininha. Essa varanda deve ter uns 5 metros quadrados. São 8 metros quadrados, aproximadamente. Nós temos um apartamento de 82 metros, que aí é o conceito inovador que atendeu tanto o mercado estrangeiro quanto o nacional, que é o conceito de double flat. Onde você tem um apartamento de 56, que tem todo banheiro, cozinha, área de serviço, varanda e quarto e sala. E você tem separado, né? Divididos por portas apenas, um flatzinho de 35 metros quadrados. Então, você pode curtir o seu veraneio ou morar até nesse apartamento e locar esse apartamento no período de veraneio, que lá, o metro quadrado, as pessoas alugam casas ali de 4 dormitórios por 10 mil reais por mês. Para poder passar esse veraneio, né? Naquela praia que é a praia mais badalada, né? De Natal. Então, a gente atende a todos esses modelos, tanto os estrangeiros. E esse empreendimento, ele tem um diferencial no projeto... O paisagismo é do Benedito Abud. O que já teve aqui, inclusive, foi o nosso convidado no Banvio aqui, hein? É. O projeto de decoração de toda a área interna é da Débora Guiá. E o projeto de arquitetura é da Abreu e Barros, em parceria com a STA. Então, assim, é um monte de gente boa pensando num produto maravilhoso. E a Cirela implementou o sistema Facilites. Como é um residencial com serviço, já no custo do seu condomínio, já retiram o lixo todos os dias, arrumam sua cama e fazem a limpeza e higienização dos seus banheiros. Fora todos os serviços paper-ins que você pode usar. Quando você não está usando, você coloca no pool de locação. Então, é isso que está diferenciando essa procura por esses vangéritos. Esse empreendimento está sendo lançado agora, né? Nós lançamos no começo do ano, né? Agora, aqui em Natal, tem uma peculiaridade. Essas peculiaridades que a gente tem que entender. É uma cidade praiana, né? Todos os lugares onde você olha tem praia, mas as pessoas pouco usam a praia. Elas só vão à praia durante três meses do ano. Elas mudam da sua casa com gato, cachorro, periquito, papagaio, a secretária do lar. Colocam todos num carro e vão para suas casas de praia, que ficam a 15, 20 quilômetros de Natal. Deixam a família, quando acabam as férias, ficam nessas casas e o marido ou esposa, quem trabalha, vai e volta todo dia. Quando chegam em fevereiro, que recomeçam as aulas, pegam toda a família e devolvem, né? Então, essas casas acabam ficando velhas, a manutenção é muito cara, tem o programa de segurança que vão virando grande metrópole. Já começa a existir lá em... Já começa a existir, vira uma grande metrópole, acaba tendo diferença social e tudo isso acaba acontecendo também. Então, as pessoas estão saindo dessas casas, que tem dado muita manutenção, é um programa de segurança, você não tem muito serviço, e acabam migrando para esses condomínios, onde você tem mais segurança, você vai ter uma manutenção sempre. Você não precisa ir antes para limpar. E além do que, ainda tem essa facilidade de, se você não estiver usando, você pode colocar no pool de locação, porque o turismo tem o ano inteiro. Exatamente. E essa facilidade, né? Todo esse serviço que você contrata, pay-per-use ou não, é tudo através da internet. Então, o próprio estrangeiro, quando ele está fora, ele entra num portal do cliente e solicita, olha, eu estou indo para Natal, eu queria que vocês limpassem meu apartamento, deixassem comida pronta, eu queria que trocassem todos os lençóis de cama, e eu estou chegando tal dia. Então, tal dia, através desse site, desse link com a Concierge, que coordena esse projeto, que inclusive já trabalha no nosso estande, até para que todo mundo possa entender esse serviço, com um serviço diferenciado, ele chega, isso tudo está pronto. Então, esse diferencial para o mercado estrangeiro, a gente trouxe nesse produto. Tanto para o estrangeiro, quanto para o local. Sandra, temos perguntas do nosso internauta, hein? Na verdade, as pessoas estão ouvindo mais, o papo está tão bom, as pessoas estão ouvindo. Então, estou aguardando aqui, também, as pessoas podem participar também via Twitter, viu? Estamos aguardando. Arroba Urban Systems, Urban-Systems. Tá bom, então, participem, estão convidados aí para trazer suas perguntas, voltar na nossa enquete. E eu quero saber da Renê o seguinte, Renê, você falou que a Cirela, ela tem procura se associar, digamos, a operações locais. Agora, a Plano e Plano, é uma operação local? A Plano e Plano é uma joint inventory da Cirela, aqui em São Paulo. Desenvolve vários produtos, atua em São Paulo, no interior de São Paulo. E é uma parceira antiga, desde 2005, ela é joint inventory da Cirela e conhece o modelo de gestão da Cirela. Lá em Natal, nós temos um parceiro local que não é uma incorporadora, como ela sempre faz em todo o Brasil. Ela é uma empresa imobiliária, uma empresa de vendas. Uma comercializadora. Uma comercializadora. E não é a Abreu. Mas ali, como é que chama a empresa? Abreu? É, Abreu. Agora é Brasil Brokers Abreu. Ela era uma empresa de vendas, Abreu Imobiliária, Abreu Vendas, e nós, esse parceiro local, nos trouxe também esse conhecimento, esse regionalismo. Mas ali, não existe uma associação, é só uma parceria. É uma parceria. É uma parceria pontual para aquele projeto no Rio Grande do Norte. Agora, a Cirela está presente nos principais mercados do Nordeste? Em 56 cidades. Em 56 cidades no Brasil. No Brasil. Então, ela está em Salvador, ela está em... Ela está em Salvador, ela está em Recife, Fortaleza, Natal, Tânio e Maceió, Sudeste como um todo, Centro-Oeste, Manaus, Belém, São Luís. E como é que foi essa chegada, vamos lá mais a tua experiência, que você obviamente pode falar melhor. Como é que foi essa chegada no mercado de Natal? Então, se vocês estavam lá, Cirela, Plano e Plano, a Plano e Plano não é uma empresa local. Vocês tinham, por exemplo, essa da Abreu, que é uma empresa que conhecia um pouquinho o mercado local. Como é que foi a chegada lá? Como é que foi entender essa diferença regional, essas coisas que você citou aí, né? Não é face norte, é a face leste, é a face nascente, é a questão da ventilação. Como é que foi entender isso aí, pesquisar? Vocês utilizaram pesquisas de mercado para isso? Utilizamos. Isso é a parte mais desafiadora, mas também a parte mais gostosa de você entender a cidade. Eu já digo que já estou até virando potiguarda, estou virando comedora de camarão. Já tenho o hábito de adaptar. Não é nada bem difícil. E nem difícil de adaptar. Quando chegamos lá, você começa um projeto do nada, né? Então, nós tínhamos os terrenos e a partir daí nós fizemos dois tipos de estudo. Um estudo de demanda mesmo, para entender a demanda por classes sociais. Entender um pouquinho desse imóvel ideal, quais eram as expectativas. Entender um pouquinho do perfil de consumo. Então, essa foi uma pesquisa bastante longa. E depois nós fizemos pesquisas específicas para o terreno. Então, já tinha um projeto inicial, né? Porque até pelos anos de experiência, você já sabe quais são os fluxos, né? Acho que até a experiência que eu tive na própria Urban, já dá para que a gente passe um briefing inicial para esse arquiteto. E eu fiz teste de produtos em cada terreno. Então, só a partir daí eu já tinha um levantamento todo do mercado. Já tinha um perfil desse público consumidor, quais seriam os anseios, quais eram as necessidades. E já tinha um desenho, né? Os pênaltis e as vantagens de cada um dos produtos. Então, isso já te faz ter uma leitura de mercado. E a partir daí é entender esses regionalismos e adaptar. Porque aí você tem o detalhe, né? O tamanho é insatisfatório? Pode ser insatisfatório. Mas será que eu consigo pagar um metro quadrado mais caro também? Isso cabe no meu bolso? Atende as minhas necessidades? Então, até é um modelo diferenciado. Às vezes você tem que fazer um produto com tamanho um pouco menor. Para que esse preço do metro quadrado, que a construção, o INCC aumenta a cada ano, né? A mão de obra está cada vez mais cara. Agora, o dissídio de cada uma das empresas foi altíssimo no mercado imobiliário. Tudo isso reflete, né? O mercado precisa absorver também o produto, né? Não adianta... Exatamente. Eu faço um apartamento... Oito mil reais um metro quadrado. Oito mil reais e duzentos metros quadrados. Qual o sistema financeiro que você vai utilizar para poder financiar? Quantas pessoas na cidade têm esse dinheiro para poder pagar esse produto? Então, na verdade, esses produtos acabam, às vezes, ficando menores. Porém, você dá outras vantagens. Você faz dois salões de festas, um infantil, um juvenil, um adulto. Você faz dois salões de jogos, o juvenil e o infantil. Então, na verdade, os tamanhos acabam ficando menores, para que a pessoa possa comprar esse apartamento, mas ela tem uma área de lazer que ela não teria se ela tivesse uma casa. Então, na verdade, sua área privativa é menor, mas sua área de lazer, sua área de convivência é muito maior nesse sentido. Só em área de convivência, assim, o mercado imobiliário, principalmente em São Paulo, de TV, ele é feito de modismo, né? Então, tem o modismo do apartamento de resort, né? A clube, piscina, com não sei quantos caras. Depois, agora, recentemente, a gente teve a... Ainda estamos vivendo a questão da varanda gourmet, né? Então, você tem que ter churrasqueira, a varanda é maior que apartamentos, quartinhos pequenininhos, mas a varanda... Faz um campinho, um mini campinho de futebol, né? De varanda, o pessoal gosta. E qual é o modismo? No sul do país, eu estava conversando com o Tomás do Assunção, ele falou assim, se o apartamento tinha uma churrasqueira, não tem conversa e de perfeição tem que ter uma... Ele até foi uma surpreendente para mim, tem que ter uma churrasqueira dentro da cozinha. Ele falou que tem alguns apartamentos que tem aquela churrasqueira que é uma churrasqueira que dá para a varanda e dá para dentro da cozinha. Porque aí você pode, no inverno, fazer o churrasco dentro da cozinha e no verão você faz o churrasco na varanda. Então, são... Peculiaridades. Que peculiaridade que tem lá em Natal? O que o pessoal gosta? O que ele valoriza? Em Natal tem essa questão do calor, né? Então, eles acabam preferindo quartos maiores e salas menores. Valorizam muito a questão do ponto do ar-condicionado. Ponto do ar-condicionado. E eu descobri, né? Até no convivência com as pessoas, por que os quartos maiores? Porque o calor é tão grande e até não dá para você colocar, climatizar um apartamento como um todo. Então, as pessoas acabam ficando muito nos seus quartos, né? Isso está mudando agora por conta das áreas de lazer. Mas era um hábito de Natal. Mudou agora. As pessoas se fecham no quarto por conta do calor. E aí, acabam em convivência só estando na varanda, onde tem uma ventilação maior. Então, se valoriza muito isso. Se valoriza a questão da ventilação natural, lá em Natal, você não tem veneziana. Não existe janela para acabar com a claridade. Aquelas que a gente utiliza, não. Só blackout é possível. Lá, quatro e meia da manhã, parece que são dez horas da manhã. Eclarei.